Já estamos aqui deitados, prontos pra dormir. Bom, boa noite pra vocês. Durmam com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Ai. Manhã cedo, se Deus quiser, tomo aqui de volta. Beijo, tchau. Amo vocês. Bom dia. Bom dia, flor do... Manda um beijo, pessoal. Tchau. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, já acordei com roupa de treino, mas confesso que acho que eu não vou fazer nada. Ah, não é possível. É possível. Tudo é possível, sabe, Zé? Possível. Preguiça, vai tornar uma preguiça. Precisava de um pré-treino, precisava de alguma coisa, sabe? Tipo... Esse conjuntinho, lindinho, né? Olha o detalhe do top, que é de um ombro só. Ó, no lateral da calça. Super confortável e super lindo. Lindo, né? Até com o barrigão ficou bonito. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Deus abençoe o nosso dia, já repleto de felicidade, cheio da presença de Deus. Bom dia pra nós.